O azul é estrela, o azul é estrela O azul de Jezebel, no céu de Calcutá É desgostação, é do corpo dela que colocou lá As de Maracatu, o azul de Jezebel Apertar meu coração Tudo no poder vai vir Aperta a minha mão, aba meu ovinho O azul é estrela, aperta a minha mão Ala meu ovinho, o azul é estrela Aperta a minha mão, aba meu ovinho Aperta a minha mão, aba meu ovinho Vai, vai, vai Vai, vai, vai